Esse solo kill é muito dificil de subir. É suave, mano. Deu 520 pontos não é challenge, né? Semana passada tava. Semana passada 500 e pou... 500 e muito pouquinho assim a gente tava pegando. Agora tá tipo 550. Você acha de rei pra ela? Eu faço rei e mata crack quando tem muita tank. Não sei, mano. Nunca fiz. Eu vi que tem gente que faz rei pra Ashe mesmo. É, tem gente que faz rei pra Ashe, mas eu não sei quão bom é sinceramente. Eu não buildei rei nenhuma vez depois que mudou o item. Eu acho que dá pra fazer esse item de life steal aqui também. É bem variado, mano. Os caras que são um main. Eles adoram fazer mata crack em attack speed mesmo. Ninguém escapa da minha mira. Tá rola certa agora. Opa. Eu acho que eu vou fazer mata crack em mesmo. É que o de life steal é bem bom esse jogo, mano. Mas é que mata crack em dá dano do cara. O velho Ashe é da hora também. Mas eu acho que o projeto Ashe é muito zika, mano. É que ela parece ser mais rápida, tá ligado? Da hora. Se ele morrer também eu vou quitar, velho. Nossa, ele entrou nesse bush aqui ainda. Ele não podia estar ali não? Ele deu três minhas. Os caras deus fico tudo, velho. O que é isso? 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 Ah tem que ter é mano não tem que ter vale o caso pelo sub mano Como é que é que é bom? Caralho! Caralho!